Nesse vídeo de divulgação, os organizadores prometeram parar a cidade de Senador Canedo. A Expo Canedo anunciou a realização de rodeio profissional, com montarias de tirar o fôlego do público. Estrutura moderna com arquibancadas e camarotes e vários shows com artistas famosos. Na lista de cantores, aparecem nomes como Luan Santana, Rio Negro e Solimões, Simone Mendes, Guilherme Benuto, João Gomes, Nayara Azevedo e César Menotti Fabiano. Quando viu a grade de shows, essa professora de Goiânia avisou uma amiga que mora em Minas Gerais e combinaram de assistir a apresentação da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que foi programada para acontecer no dia 3 de novembro. Gisele, que é fã da dupla, pretendia comemorar o aniversário dela na festa em Senador Canedo. Tratou logo de comprar os ingressos para ela e a amiga. Gastou 330 reais com os dois ingressos. Eu vi uma página de divulgação do evento, foi onde eu cliquei e eu me interessei quando eu vi o show da dupla que eu gosto. Primeiro dia de vendas você já comprou? Primeiro dia eu já comprei os dois ingressos. Gisele diz que confiou na divulgação. A página da Expo Canedo tem mais de 10 mil seguidores. Esse comprovante mostra o pagamento feito por Gisele, que comprou os ingressos através de um aplicativo. A confirmação da compra dos ingressos chegou através de e-mail. Como acompanha a dupla César Menotti e Fabiano há muito tempo, Gisele procurou o escritório dos artistas e ficou sabendo que não tinha show previsto para acontecer em Senador Canedo. Ao entrar na plataforma que tinha adquirido os ingressos, mais uma surpresa. A plataforma já estava fora do ar. A página dos ingressos, quando chegou no meu e-mail, não estava disponível mais para eu estar acessando. Quando começou, quando retirou o post do César Menotti e Fabiano, que eles haviam colocado, então isso primeiro já começou a indicar que seria um golpe. Ou seja, na página deles já não tinha mais o post do César Menotti? Era esse post que eles estavam divulgando, que aí é onde eles retiraram do ar esse post. Gisele e a amiga Carmen, que mora em Minas Gerais, seguem a dupla César Menotti e Fabiano, tem mais de 10 anos. As duas colecionam fotos em shows da dupla. A Carmen já foi recebida pelos cantores do camarim várias vezes. Olhe as fotos aí para comprovar a participação em mais de 10 shows. A Gisele também segue a dupla. As duas já pegaram a estrada várias vezes para ver César Menotti e Fabiano. Os artistas sempre deram atenção para as amigas, que costumam assistir às apresentações bem na frente do palco. O show em Senador Canedo era mais uma oportunidade de ver os ídolos de perto. Só que apesar das expectativas, os planos foram frustrados. Nossa intenção era ir para o show que foi anunciado, do César Menotti e Fabiano, que não vai ter, não vai acontecer. E não é que foi cancelado, é que nunca existiu. Eles estavam vendendo uma atração, anunciando uma atração confirmada de um evento que eles não vão participar, que não existiu a agenda. A suspeita de que tinha sido enganada aumentou depois que Gisele viu numa rede social a notícia de que a Expo Canedo não iria acontecer. Como não conseguiu falar com os organizadores da Expo Canedo, Gisele registrou ocorrência na Polícia Civil. De acordo com a divulgação feita pelas redes sociais, a Expo Canedo 2023 está programada para acontecer entre os dias 2 e 5 de novembro, aqui nessa área, onde já foram feitos outros eventos. A área fica bem em frente a esse trevo da GO 536, que dá acesso ao centro de Senador Canedo. A divulgação do evento começou no início de setembro, mas a venda de ingressos teve início a partir do dia 19 do mês passado. Muitas pessoas compraram ingressos por causa da grade de shows que foi divulgada pelos organizadores. A suspeita de que se tratava de um golpe começou quando a página utilizada para a venda de ingressos saiu do ar. E eu queria que investigassem isso, se isso é um golpe, se existe isso mesmo por trás, quem está por trás disso, por que não devolve nosso dinheiro, porque eles anunciaram um show que não existe, que não vai ter, e nós compramos ingresso para um show que não vai ter. Mas, afinal, quem são os organizadores da Expo Canedo? O evento foi mesmo cancelado? Através desse comunicado, a Prefeitura de Senador Canedo informou que não tem nenhum vínculo com esse evento. Nas redes sociais, a Prefeitura afirmou que os organizadores pediram autorização especial para uso do solo, mas esse pedido ainda está em análise. No comprovante de pagamento dos ingressos, aparece como beneficiário o Sindicato dos Artistas Populares do Estado de Goiás, o Sindiarte, com sede em Senador Canedo. Na Receita Federal, descobrimos que o CNPJ, que consta no comprovante de pagamento, é mesmo do Sindicato dos Artistas. Não conseguimos encontrar o Sindicato pelo endereço. Entramos em contato com o Sindicato dos Artistas por telefone, no número que consta na Receita Federal. O número não é do Sindicato, mas de um escritório de contabilidade de Senador Canedo, que informou desconhecer o tal sindicato. Deixamos mensagens na rede social da Expo Canedo e logo fomos atendidos. Fomos orientados a falar com Gustavo, que seria um dos organizadores da Expo Canedo. Através do WhatsApp, os organizadores informaram que o evento foi cancelado no dia 18 de setembro por falta de apoio que foi prometido e que acabou não sendo efetivado. Os organizadores informaram ainda que tiveram dificuldades para obter alvaraz e para não correr o risco de gerar transtornos, a Expo Canedo foi cancelada. Ainda de acordo com os organizadores, apenas 11 ingressos foram vendidos de forma presencial e 61 de forma online, através de plataforma digital. Na mensagem, os organizadores da Expo Canedo garantem que ninguém que comprou os ingressos será lesado. Só que apesar dos organizadores informarem que o evento foi cancelado no dia 18 de setembro, a venda de ingressos continuou. Gisele mostra o comprovante bancário para provar que ela fez a compra dos dois ingressos no dia 19 de setembro, um dia após o cancelamento do evento. O cancelamento do evento trouxe transtornos para Carmen, amiga da professora Gisele. Como mora em Betim, Minas Gerais, Carmen, que é cadeirante, iria fazer uma longa viagem até Goiânia. Ela diz que criou muita expectativa para ver mais uma vez os ídolos cantando. que eu sairia de Betim, Minas Gerais, de um ônibus para ir para Goiânia, somente para ir para o senador Canedo para este show. E nesse dia, dia 3 de novembro, é aniversário da Gisele, que mora em Goiânia, que é muito, muito fã do César Menor de Fabiano. E o sonho dela era passar o aniversário dela com eles, coisa que ela nunca conseguiu. Gisele, que vai ter que reorganizar as comemorações do aniversário dela, garante que ainda não conseguiu reaver o valor que pagou pelos ingressos. Foi um presente que eu me dei de aniversário, comemorar no show deles. Inclusive, a festa de aniversário, você chegou a mudar de data por causa desse show. Eu tive que remarcar a data. Essa festa eu estava planejando há bastante tempo, e seria no dia 3 de novembro mesmo. Eu já havia pago espaço, já havia pago buffet, já havia pago tudo. Aí eu tive que remarcar, então eu tive que pagar algumas taxas para estar mudando a data. Você acredita que muitas pessoas caíram nesse golpe também? Acredito. Muitas pessoas, porque eles divulgaram atrações nacionais. Luan Santana, tanto tempo que o Luan Santana não faz show em Goiás, na Era Zevedo, Simone Mendes, Guilherme Benuto, João Gomes. Então, eles divulgaram atrações nacionais, que, para quem é fã desses artistas, espera, às vezes, há anos para eles virem tocar por aqui. Tchau.